Quando eu comecei a fazer vídeos de CSGO, uma das minhas maiores inspirações além do login era o youtuber português chamado Window. Hoje, mais de dois anos depois, o Window nada mais é do que um dos maiores youtubers de Portugal. Ele não traz mais um conteúdo relacionado a CSGO, ele tá mais focado nos vlogs. Mesmo assim, o inventário dele continua muito, muito, muito caro, com skins extremamente raras e é sobre isso que iremos falar hoje. A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Não, não, vamos fazer diferente hoje Como é que é meus putos, com vocês é... UINO! Cachorro 1337 e seguinte galera, mais um vídeo sobre o mundo das skins E hoje estaremos dando uma olhadinha no inventário e nas skins do Windows Como eu já disse, o Windows há mais de dois anos ele não faz mais vídeos de CSGO Talvez ele tenha feito um ou outro patrocinado de algum site de aposta Não sei, falando algo sobre skins Mas antigamente o canal dele era só de CSGO, mano, só de CSGO Talvez ele já tenha sido o maior colecionador de Portugal e um dos maiores do mundo Eu lembro muito bem que ele tinha duas Dragon Lore Uma com iBuyPower no scope, outra com Titan no scope Pra quem não sabe, o iBuyPower é o adesivo mais caro do mundo Hoje custa em torno de 13 mil dólares O Titan, mais de 5, 6 mil dólares E ele tinha uma Dragon Lore com iBuyPower e uma Dragon Lore com Titan Eu não... não... É top Além disso, ele ainda tinha um iBuyPower solto e um Titan solto E ali nos destaques do inventário do perfil dele na Steam Ele fazia algo muito legal Ele colocava tipo, a Dragon Lore com iBuyPower aqui Embaixo, iBuyPower solto e o mesmo com o Titan, mano Genial, fenomenal Eu era viciado nos vídeos dele Ele trazia diversos vídeos sobre o mundo das skins Eu já aprendi muito com o Windows e já repassei esse conhecimento muitas vezes pra vocês também Como eu já disse, ele tá bastante tempo longe do CS Pelo menos em seu canal no YouTube não tem mais CSGO Mas, checando o perfil dele na Steam E eu tenho ele adicionado, gente Ah, hein Enfim, checando o perfil dele na Steam Notei que ele ainda possui diversas skins extremamente raras Com adesivos raros, floats bons É... mano, o vídeo de entrada dele continua muito top Tem até algumas skins ali que eu tenho interesse Será que ele faz uma troca comigo? Não sei, vamos ver Obviamente que pra esse vídeo ficar mais legal e mais gostoso de assistir Eu não vou deixar a minha cara aqui pra vocês o vídeo inteiro Vou deixar uma gameplay de fundo rolando Bem safezinha, bem gostosinha Enquanto olhamos e juntos analisamos o inventário do Windows Bora Estamos aqui, rapaziada, no inventário do Windows Nível 69 na Steam Logo de cara, podemos notar duas Karambits Uma Safira e uma Rubi Uma Dragon Lore, uma Medusa, uma Hal, uma Fire Serpent Uma Baioneta Safira Uma Karambit Marble Fade Será que é uma Fire and Ice? Não sei, veremos já já Tem uma Vulcan e uma Glock Aqui em Capturas de Tela, tem a parte mais interessante Porque ele tem diversas prints de skins Que ele já teve e não tem mais Algumas, talvez, ele continue tendo De qualquer forma, são skins extremamente raras Skins que hoje valem muito, muito mais do que com certeza avaliar nessa época E nós vamos dar uma olhadinha em tudo, fechou? Tudo não, porque são 245 prints Se eu olhar uma por uma aqui em vídeo Teremos em torno de duas horas aí pela frente Então, irei apenas mostrar os destaques Aqui podemos ver que ele já teve Uma K47 Aquecimento de Aço Blue Gem Com quatro Titans Na real, não sei se realmente ele teve essa skin Ou se ele, em um servidor fechado com algum colecionador Teve a oportunidade de pegá-las em mão Aqui uma print interessantíssima, mano A Titan Lord Eu já tive uma dessa Eu me arrependo demais, demais, demais De ter vendido a minha De ter trocado, né, no caso Porque quando eu a peguei Valia em torno ali de 3 mil dólares Hoje, nenhuma Dragon Lord sem adesivo nenhum Custa 3 mil dólares Com o Titan, então Meu Deus do céu Que arrependimento Tô triste Não tô feliz M9 Safira Que parece ter um float bom Tá bem inteira Muito linda Essa print aqui Meu Deus É a mais bonita de todas A K47 Headline Com nada mais, nada menos Que quatro Eye by Powers holográficos De Katowita 2014 Hoje, uma dessa Não custa menos que 15 mil dólares Olha que beleza Rapaziada Meu sonho De verdade, meu sonho Essa Fire Serpent aqui Muito bonita também Não me parece ter nenhum adesivo holográfico De Katowita 2014 Porém, são adesivos De Katowita 2014 Principalmente aquele Eye by Power Bem posicionado Valoriza bastante a skin Sem sombra de dúvidas E eu acho que esses adesivos vermelhos Na Fire Serpent Casou muito bem Essa print aqui do perfil dele No panorama antigo do CS É bem interessante, cara Podemos notar ali uma caramba de fade Que provavelmente tem uma porcentagem boa de fade Porque tá bem rosinha Caramba de Safira Dragon Lore ali embaixo No caso, a Titan Lore Alp Medusa com Chrome Duas House Sendo uma Stash Track Não sei se era Factory New Enfim Ele tem muita Muita história No CSGO, cara Porém, rapaziada Passei da passada Vamos analisar aqui O que ele tem hoje Em seu inventário Mas antes Eu quero anunciar um sorteio Que na verdade É um desafio Rapaziada Eu estou com diversos itens Em meu inventário Itens que são extremamente baratos Mas pra mim Não serve pra nada Estou falando de grafite Adesivo Alguns agentes Enfim Somando tudo Dá uma grana boa Que dá pra comprar uma skin legal Então o que eu decidi fazer Eu irei limpar todo o meu inventário No perfil de um inscrito Então vamos fazer o seguinte Amanhã Às 13 horas Tem vídeo no canal E nesse vídeo Terá um código escondido A primeira pessoa Que pegar esse código E enviar pra mim no Instagram Eu vou pegar o 3 de link E eu vou enviar Tudo que eu não utilizo Em meu inventário E aí mano Você tem que ter paciência De vender tudo E eu tenho certeza Que vendendo tudo na Steam Você vai conseguir comprar Uma skin bem da hora A última pessoa Que eu fiz isso Conseguiu mais de 70 reais É questão de paciência Eu não tenho paciência Pra ficar vendendo coisa por coisa Caso você tenha Busque o código do vídeo Que sai amanhã Às 13 horas no canal E boa sorte Vamos lá rapaziada O inventário do Windows Tem apenas duas páginas Então vai dar pra analisar Skin por skin Começar aqui Por essa M9 Baioneta Mármore desbotado Nova de fábrica Não me parece ter nada demais Não é uma red type Seria o pattern mais raro Pra essa skin O float é bom 0.01 Tô ok Agora essa Desert Eagle Blaze Já chama mais atenção Por conta dos adesivos Veja bem Tem um adesivo da Mouse Sports De Katowice 2014 Um da Rail Razers Um da Navi E também tem Esse adesivo aqui Inflamável Que pra quem não sabe É bem caro esse adesivo Rapaziada Custa mais de 100 dólares Não é um adesivo barato Ele também tem Essa caramba Caramba de safira Com corner Perfeito Cara Quase não tem desgaste Nenhum aqui Float 0.01 Se a minha caramba de emerald 0.03 Tem um corner muito bom Essa safira com float 0.01 Não poderia ser pior Meduzinha Com chrome foil Battlescare O que Não há problema nenhum Afinal Medusa desgasta muito pouco Na verdade O que muda é apenas o brilho Então mano Você quer ter uma medusa Pode pegar a Battlescare Pode pegar o Orne Não é Orne Não é muito bom É realmente Pegar a Battlescare Era o fio de Tested Irá valer a pena Do mesmo jeito Agora Essa Vulcan Minimalware Start Track Mano Sonho de consumo Linda demais E não é nem pela skin Cara A skin é linda Todo mundo sabe Não tem novidade Mas sim pelos adesivos 3 Chrome E um Titan Holográfico Já começou aqui O nível window de ser Que skin top Mano Que skin top Confesso Que eu gostaria De dar no meu inventário Essa baioneta Nada demais Nada demais Mesmo Essa caramba De marmore desbotado Também não tem Nada demais Agora Essa daqui tem Quem reparou Nesse pattern Fire and Ice Pra quem não sabe Rapaziada Podemos voltar aqui Nesse Playside Temos apenas azul E vermelho No caso Gelo E fogo E sim Isso deixa essa skin Extremamente cara Muito cara Mesmo Mais cara até Que uma Caramba Black Purple Por exemplo E o float Não é ruim 0.02 Está muito bom A gente teve a oportunidade De pegar uma Fire and Ice Porém o float É 0.06 Foi por isso que eu não peguei O corner Estava muito Muito desgastado Agora essa Caramba Aqui está Te linda Tem também Essa Caramba De rubi Porém o float Não está bom E o corner Está pior ainda Mais uma skin Fenomenal O USP Soro Com 4 adesivos De cá Torbita 2014 Não me parece Nenhum holográfico De qualquer forma Está bonita Está lindinha Está legal Essa Fire Serpent Também está muito interessante De adesivo raro Aqui Só o Chrome Foil Porém Esses adesivos Aqui atrás São bonitos Combinaram demais Com a skin Eu pelo menos gostei Muito Bem como Essa Bayonetta Doppler Safira 0.01 Perfeitinha Já tive uma Foi a primeira faca Que eu tive Que eu me apaixonei Literalmente Essa aqui está top Dragon Lore Minimalware Com adesivo do JW Float 0.11 Float Mediano Tem bom e ruim Para Minimalware Mas é uma Dragon Lore Tá safe SSG Fogo Dracônico M4x4 Hall Minimalware E agora na segunda página Além das medalhas Duas skins Duas pistas Que vocês provavelmente conhecem Porém As dele São bem mais legais Olha essa P150 Correnteza Rapaziada Quatro adesivos De Cato Vita 2014 Mais uma vez Repito Nenhum holográfico De qualquer forma Está bonita Está linda Talvez vocês Não gostem tanto Mas na visão De um colecionador Isso daqui É espetacular Isso daqui É fenomenal Top Top Minimalware Com float aproximado De Factory New E para fechar rapaziada Uma skin do Windows Que eu já fui atrás Fiz uma proposta Muito baixa Eu sei disso De qualquer forma Eu já fui atrás Não consegui negócio Mas posso ir atrás novamente Caso vocês queiram Porque eu Eu quero ir muito Block Fade Com Titan Holográfico De Cato Vita 2014 Eu não faço ideia De quanto Se esteja custando Uma Block Fade Hoje padrão Está custando em torno De 650 700 dólares Com Titan Com certeza Mais de 1200 Talvez Mais de 1500 Queria muito Essa Glock Rapaziada Muito Muito Mesmo Window Se você estiver vendo Esse vídeo Me faz uma proposta Aí Cara Quem sabe Eu apegue de você Se você quiser Também Eu quero ir muito Vai depender do Window Porque se eu dá para fazer Negócio com ele Caso ele queira Não depende só de mim Rapaziada Enfim E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembrando que aqui no canal Cachorro1337 Todos os dias Tem vídeo novo Às 9 horas E também Às vezes Às 13 Amanhã tem vídeo Às 13 Com código escondido Quem pica o código Manda para a minha lista Vai ganhar skin Para caramba E é isso aí Manos Muito obrigado Para quem achou Até aqui Inscrevam-se no canal Deixem o like O like é muito importante Sério O like é muito 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 importante E é isso aí Rapaziada Eu e eu Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro1337 Falou Tchau Tchau